Decisão do campeonato goiano, Serra Dourada, Goiás e Atlético. Na bola rolando a primeira oportunidade, é do Goiás com um puto que chuta pra fora. O gol do Atlético, o gol do B, saiu dos pés do atacante Felipe. Ele cruzou da esquerda pra direita. O garoto Felipe Amorim do Goiás deu um presentaço pra Adriano. E tentou na primeira. Aí foi. Na segunda, corte pra cá, chute, bola deseada no Amaral e um golaço. Na rede, a bola do lateral Adriano. Atlético pertinho do B1. Foi a zero. O Goiás queria o empate e Amaral obrigou a Márcio fazer boa defesa. Mais Goiás da combinação de escanteio. Rafael Toloi manda pra fora. O segundo gol do Atlético. Quase saiu. O Anaílson deu um toquinho a mais e o Pedro Henrique chegou. Finalzinho do primeiro tempo. O Guto assusta e manda pra fora. O segundo tempo, pouco movimentado. E o erro da arbitragem do Paulo César de Oliveira. Na verdade, ele confundiu o cartão. Deu vermelho pro preto, voltou atrás, anulou e deu amarelo. Fita que segue. E o Hernando obriga a Márcio a fazer um grande milagre do Serra Dourada. O Goiás na pressão e Felipe é quem tira em cima da linha. O Goiás chegando, o Marcelo Costa. E o Ziel. O Goiás ainda teve a boa oportunidade com o Carlos Alberto. E no finalzinho, um gol. De Guto. Fazendo um a um. E assim ficou no Serra Dourada. Atlético e Goiás, um a um. Vantagem era do Atlético, portanto o Atlético bicampeão, Goiânia. Meu Atlético, meu estandarte. Modéstia, paz. Minha força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro negro. Eu chego e vejo. Você cumpriu o meu desejo de vencer, vencer, vencer. Eu que o Senhor, eu gostei. Eu gostei. Eu que te vejo. O Senhor, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. E aí